Eu sou Luciana Barreto, eu sou âncora, apresentadora e editora executiva do Repórter Brasil, aqui na TV Brasil, edição da tarde. Eu tenho uma pessoa que realmente me marcou muito a minha vida e não é uma pessoa do jornalismo, é uma atriz, se chama Ruth de Souza. A Ruth, eu tive um encontro muito especial com ela por conta dos 120 anos da abolição da escravatura no Brasil, eu fui fazer um especial e fui fazer uma entrevista com a Ruth e aquele dia, aquele dia me marcou muito, porque naquele dia eu tive uma aula de empoderamento, uma aula de empoderamento da mulher negra. A Ruth foi a primeira mulher negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Ruth fez dezenas de novelas, dezenas de filmes e ela falava com uma fala assim muito empoderada nessa entrevista. Ela falava sobre a vida dela, mas falava sobre esperança. Ainda, aos 90 anos, ela falava sobre esperança de mudança. E aquilo foi muito importante para mim, esse dia me marcou muito. Desde esse dia, eu tomei o exemplo da Ruth para a minha vida. Tomei o exemplo do empoderamento, tomei o exemplo de postura. A Ruth me contou nesse dia que ela nunca tinha vivido uma empregada doméstica como personagem. E aí eu perguntei por quê e ela me disse que chega, chega da mulher negra sempre servindo. E eu não quero contribuir com essa imagem. Isso foi muito importante para mim, porque hoje é isso que nós lutamos. Lutamos pela igualdade, lutamos para que a imagem da mulher negra seja uma imagem de luta, que já é, mas também uma imagem de igualdade, uma imagem de respeito, de respeito à diversidade. Esse é o Brasil que a gente quer. Obrigado.